700 anos de história reunidos em um dos lugares mais tradicionais do mundo. O arquivo secreto do Vaticano está aberto para exposição e visitação. Preciosidades da igreja com documentos de todos os jubileus ordinários convocados pelos papas até hoje. Nossos correspondentes em Roma já visitaram a mostra que vai até o fim desse mês. Uma carta com anúncio a todos os fiéis. Eu instituí um jubileu extraordinário da misericórdia como o tempo favorável para a igreja. As palavras estão na bula de proclamação do ano jubilar. Nela, Francisco explica como viver este tempo de graça. Para cada ano santo, o Papa escreve um documento de apresentação que se chama Bula Jubilar. Eles ficam reunidos no arquivo secreto do Vaticano, mas hoje estão aqui nesta mostra que nós vamos conhecer agora. Nosso passeio começa em 1300, com a bula do primeiro ano santo da história da igreja. O documento, escrito em latim, é do Papa Bonifácio VIII. O desejo do Santo Padre era promover um ano de retorno a Deus, dando ao povo acesso às indulgências. Um convite à reconciliação, característica adotada em outros 25 anos santos ordinários, realizados até aqui. Para conservar os documentos, o ambiente da exposição é de pouquíssima luz. Foi um ato de heroísmo e um grande trabalho expor estas bulas, que muitas vezes só podem ser vistas por estudiosos. É um tesouro que queremos que seja conhecido. Os jubileus ordinários acontecem a cada 25 anos e acompanham as necessidades humanas de cada época. Em 1350, por exemplo, o Romeiro precisava passar pela Porta Santa todos os dias, durante um mês. Já em 1500, uma novidade. O Papa abriu a possibilidade de receber indulgências aos navegantes e àqueles que não conseguissem chegar a Roma. Em 1950, mais novidade. A abertura do jubileu chegou a várias partes do mundo, através dos meios de comunicação. Ao ler os fatos históricos de cada jubileu, gosto de ler também o que está acontecendo na sociedade hoje. Suas lutas, desafios. E ver que as pessoas ainda procuram esperança, conversão, serenidade e felicidade. Um pouco de serenidade e felicidade. A mostra segue apresentando bulas e curiosidades, até chegar no último ano santo ordinário, o grande jubileu 2000. Mas aqui encontramos ainda um jubileu extraordinário. A bula de Papa Francisco. É muito interessante vê-la. Ver a assinatura do Papa nesta extraordinária e belíssima bula do ano santo da misericórdia. Adriana descobriu a força de uma igreja cheia de histórias e de vida. Uma história belíssima e que para a gente é uma grande honra, é um grande prazer poder conhecer tudo isso aqui.